Gente, como a gente falou um pouco mais cedo, no próximo dia 1º de fevereiro, o Congresso Nacional vai realizar a posse dos novos parlamentares. Vão ser 513 deputados eleitos ou reeleitos e 27 senadores. E logo depois das posses, Câmara e Senado elegem as novas mesas diretoras. Para falar de toda essa costura e os reflexos na vida do governo e da população, eu converso agora por videochamada com o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Boa tarde, professor. Boa tarde, como vai? Tudo bem, professor. A gente vê um panorama muito tranquilo para a reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira. Já no Senado, o atual presidente, Rodrigo Pacheco, é favorito, mas existe aí um movimento para dar força à eleição de Rogério Marinho. Como é que o senhor vê essas duas situações nas duas casas? Olha, eu nem acho que elas são tão diferentes assim. É claro que no caso de Lira há uma convergência muito grande e tudo aponta para uma reeleição fácil do atual presidente da Câmara. Mas no Senado, sobretudo depois desses episódios aí da Intentona, do dia 8 de janeiro, eu entendo que houve uma mudança no ambiente interno das duas casas e do Senado, em particular, de modo a fragilizar o candidato bolsonarista hoje, que é o Rogério Marinho. E ao se fragilizar esse candidato, isso evidentemente favorece o Rodrigo Pacheco. E mais do que isso ainda, a gente sabe que ao lançar uma candidatura com chances de não ter sucesso, o Rogério Marinho pode, além de tudo, prejudicar eventualmente partidos que se alinhem em torno dele. Porque aí vão ter menos espaço na hora de distribuir cargos na mesa diretora, na hora de alocar cargos em comissões. E isso, consequentemente, tende a esvaziar ainda mais essa candidatura do Rogério Marinho. Então, acho que há, na realidade, hoje, um favoritismo amplo não só do Lira, mas também do Rodrigo Pacheco. Olha, quando há um grande consenso, um grande acordo em torno da formação da mesa diretora, não só do presidente da casa, mas também do resto da mesa diretora, aí sim a tendência é que o tamanho das bancadas seja o fator preponderante. Agora, quando há um bate-chapa, quando você tem uma disputa, isso fica para segundo plano. E aí, muitas vezes acontece o que eu até mencionei há pouco, que é o fato de que os vencedores ocupam esses cargos principais com os seus apoiadores e excluem os adversários da composição da mesa e da composição até mesmo das principais comissões, pelo menos no que se refere, claro, à presidência das principais comissões permanentes. Isso tem acontecido de maneira relativamente reiterada nos últimos anos, sempre que há um bate-chapa, e é por isso que muita gente prefere se encaminhar para o grande acordo. Antigamente, até havia um acordo um pouco maior, no sentido de também conduzir a presidência da Câmara e também do Senado, sempre um representante do maior partido, o partido com a maior bancada. Isso foi caindo em desuso nos anos para cá. Você veja que o Lira não é um membro do maior partido na Câmara, nem na legislatura passada e nem nessa. Ainda assim, tende a ser conduzido porque há um consenso em torno do nome dele, em torno da liderança dele. A mesma coisa no Senado vale para o Rodrigo Pacheco. E é por isso que eu falei que também tem um desestímulo a entrar nesse bate-chapa ou pelo menos a embarcar numa candidatura de oposição ao favorito, com o risco de acabar ficando de fora dessa distribuição das posições de poder dentro do Legislativo. Então, tende a seguir em alguma medida essa proporcionalidade, mas só quando há consenso. Quando não há consenso, o que vale mesmo é o acordo político entre aqueles que conseguem efetivamente vencer a disputa nas duas casas. E falando em acordo político, o governo Lula já declarou apoio do PT para as reeleições das duas casas. O que esse apoio do partido do presidente significa nesse momento, principalmente depois dos atos golpistas de 8 de janeiro? O PT já vinha apoiando o próprio presidente Lula a recondução dos dois presidentes das casas para evitar marola, evitar muita complicação na sua relação com o Legislativo ao longo dos próximos quatro anos. A gente sabe que no Brasil há o chamado presidencialismo de coalizão, o que significa que a gente tem um sistema multipartidário em que nenhum partido tende a ter, e nunca tem tido desde pelo menos o final dos anos 80, uma maioria em qualquer uma das duas casas legislativas, e nenhum partido tendo maioria é obrigado a se compor com outros partidos para aí sim construir uma base majoritária e com ela aprovar as principais políticas e ter uma certa tranquilidade na aprovação dessas principais políticas. E é isso que o presidente Lula está fazendo. Quando ele apoia os presidentes das duas casas e tenta a partir dali costurar também uma aliança com diversos partidos, ele está querendo assegurar um mínimo de tranquilidade para fazer a sua agenda andar pelos próximos anos. Acho que depois do ataque às instituições, ao Congresso e à sede dos outros dois poderes em 8 de janeiro, o que a gente teve foi muito provavelmente o presidente Lula se fortalecendo por tabela. Por quê? Porque na medida em que houve ali, dada a vinculação dos golpistas, dos vândalos com o bolsonarismo, isso fragiliza no meio político a posição dos bolsonaristas. É isso que tende a fragilizar, como eu já coloquei também o Rogério Marinho, tende a fragilizar a bancada bolsonarista mais raiz na Câmara e no Senado, e daí consequentemente deixa outras figuras ali que até apoiaram o governo Bolsonaro durante os quatro anos que se passaram, ou pelo menos durante a segunda metade do governo Bolsonaro, quando ele construiu a sua coalizão com o Centrão, isso libera essas lideranças e até alguns dos partidos para poder se bandear para o lado do Lula, que é, aliás, o que a gente tem visto acontecer reiteradamente com os partidos disso que a gente chama de Centrão. Eles normalmente são partidos que, havendo governo, são a favor, e aí caminham na direção desse governo. Com o bolsonarismo isolado, isso tende a ser um processo ainda mais fácil. A gente está falando desse fortalecimento do Lula, mas nos bastidores o que se fala também é que, caso reeleito, o Arthur Lira não vai mais ter que agradar o governo e pode passar a fazer um jogo duro para aprovar matérias de interesse do Palácio do Planalto. Novamente, diante do contexto pós 8 de janeiro, Lira vai ter força para fazer isso? Olha, o presidente da Câmara é sempre uma figura-chave nesse processo legislativo. Todo projeto, melhor dizendo, que chega do Executivo para o Congresso, entra pela Câmara, começa a sua tramitação na Câmara dos Deputados. E quem tem o poder de pauta, quem tem o poder de agendar o que vai ser discutido, é o presidente da Câmara. Claro, negociando ali com o Colégio de Líderes, negociando com membros da mesa diretora, mas ele é o principal ator nesse processo. E aí, evidentemente, se esse presidente da Casa quiser criar dificuldades para o Executivo, nem que seja dificuldades muito mais para vender facilidades do que propriamente por divergências programáticas ou divergências em relação àquilo que está sendo proposto. Ele pode, é bem possível. Não sei se há, na composição que o governo Lula está fazendo com Arthur Lira e com aqueles que são seus aliados, necessariamente necessidade de fazer isso. Vai depender do quê? Da partilha de poder que houver aí. Se for uma partilha considerada satisfatória por Lira e por seus aliados, não creio que ele vá criar tantas dificuldades. Se ele achar que ainda está faltando alguma coisa, que o governo precisa partilhar mais o poder, que nem tudo que ele demandou lhe foi entregue, é muito provável que ele vá, sim, criar algumas dificuldades pontuais. Não creio que é o ponto de criar um grande transtorno, inviabilizar o governo, algo como a gente viu, por exemplo, lá atrás com o Eduardo Cunha, na relação com o Dilma Rousseff, mas pelo menos de tentar vender um pouco mais caro a aprovação e a colocação na agenda daquilo que é caro ao governo, daquilo que interessa ao governo. E aí, claro, ele pode, sim, dificultar um pouquinho o processo. E a gente falou um pouquinho mais cedo aí do Centrão, e logo depois do primeiro turno, a gente viu várias análises dizendo que o Congresso eleito seria bastante conservador e seria mais favorável a um eventual segundo governo de Bolsonaro. Mas o tempo está aí mostrando que, apesar de terem feito grandes bancadas, partidos ligados ao antigo governo como o PP, republicanos e até mesmo o PL podem se alinhar ao Lula. Caso tenham, é claro, uma contrapartida. Como é que o senhor acha que vai ser a relação de Lula com o Centrão nesse terceiro mandato? Eu acredito que ela vai ser nos moldes que já foi em mandatos anteriores. Como é que funcionam os partidos do chamado Centrão? Eu gosto de chamar esses partidos de partidos de adesão, que a lógica deles qual é dentro do Congresso Nacional. Havendo um governo, eles vão vender ou alugar, a gente poderia assim dizer, tem até uma brincadeira que se faz que diz que o Centrão ninguém compra, só aluga, eles vão alugar esse seu apoio para o governo do momento em troca de acesso a algum tipo de recurso governamental. Pode ser liberação de verbas, e para isso, anteriormente, a negociamentária era muito importante, ela perdeu um pouco dessa importância com o controle maior que o Congresso foi adquirindo sobre o orçamento, mas também acesso a cargos. E claro que mesmo no caso das verbas, existe a questão do cronograma em que se dá a liberação dessas verbas, isso também entra na conta. Então esses partidos do Centrão, partidos de adesão, eles tendem a aderir a qualquer governo que lhes atenda às demandas, que seja satisfatoriamente, digamos, generoso com os partidos e com os parlamentares que integram esses partidos. Se o presidente Lula conseguir ser generoso na medida do que eles esperam, ele tende realmente a obter adesão deles e a obter adesão a governar com mais tranquilidade. É assim que funcionou nos dois governos anteriores do Lula, e aí justiça seja feita, não só do Lula, mas também do Fernando Eita.